Amigos, estamos aqui em Visconde do Rio Branco. Chegamos aqui na cidade especial aqui de Minas Gerais. Linda cidade de Minas Gerais. Olha que cidade bacana. Visconde do Rio Branco. Mais uma cidade maravilhosa que ficou em nosso coração. E a gente não podia deixar de passar novamente aqui pra dar aquele alô, dar uma olhadinha na cidade. Visconde do Rio Branco. Olha aí, gente. Como tem comércio, como tem gente aqui nessa cidade. Olha o comércio como é ativo. Visconde do Rio Branco. Nossa, era aqui. Ai, que rua linda. Você viu? Vamos tentar passar nela depois? Passando de época. Vamos entrar de volta. Vamos dar um jeito. Rodando as ruas de Visconde do Rio Branco. Não pode virar pra lá e não pode virar pra cá. Então só pode ir reto. Tá vendo ali? Mas depois você volta. Ruas de Visconde do Rio Branco. Estamos rodando aqui. Essa cidade é muito querida aqui de Minas Gerais. Parece que estou vendo ali uma estação ferroviária ali na frente. Acho que é só uma casa. É uma casa? É igualzinha. Parecida, parece mesmo. Olha aqui também. Olha aqui pra aqui, se puder. Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Tem ali um centro. Estou vendo uma... Olha as ruas aqui, que bacana. Olha aqui. Visconde do Rio Branco. Muito legal. Vamos vendo. Vamos conhecendo aqui, gente. Olha aquele flamboyant lá do final, olha. Muito lindo, né? E aqui é um rio. É um rio. É um rio. É, tem uma ponte aqui, ó. Estamos gravando aqui na cidade. Gente, a cidade aqui é bonita, hein? Vamos lá. Olha que cidade bacana essa daqui. Visconde do Rio Branco, na região Zona da Mata de Minas Gerais. E você vai conhecendo tudo aqui nessa cidade. Olha que show, hein? Aqui em Visconde do Rio Branco, eu acho que tem uma das estações ferroviárias mais bonitas de Minas aqui. Não é? Não é aqui que a gente... Vamos ter que procurar. A gente ficou encantado com a estação ferroviária, que é enorme. Vamos rodando. A cidade que nós já estivemos aqui nas viagens anteriores, a gente está dando uma passada e dando uma conferida, mostrando outros pontos nessa turnê que estamos fazendo aqui, mais essa turnê, segunda viagem, segundo roteiro aqui por Minas Gerais. Aqui em área escolar, o pessoal deve estar esperando as crianças aí. Exato. Rodando nas ruas de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Uma cidade muito importante aqui da Zona da Mata e muito grande. E você que gosta de conhecer toda essa região, vai vendo aí as ruas maravilhosas aqui de Visconde do Rio Branco. Olha que bonito o lugar. Bonito mesmo, né? E esse Visconde do Rio Branco foi muito importante aqui para o Brasil, porque onde você vai, tem uma rua, um bairro... É um hospital São João Batista. Com o nome Rio Branco. Olha que bonito. E é um local bem, assim, antigo, assim, preservado também. Olha, você viu? É. Olha essa avenida, que bacana, hein? Ruas de Visconde do Rio Branco. Zona da Mata, Minas Gerais. Ruas de Visconde do Rio Branco, vai conhecendo, vai vendo, vai acordando aí, pessoal. Vamos vendo, vamos vendo tudo, hein? Vamos vendo. Solução. Olha. Olha. Muito bonito. Olha. Muito bonito. De complexo de prédios ali. Olha que bacana. Parece um shopping, sei lá. Bonito, né? É. Incrível cidade, Visconde do Rio Branco, Zona da Mata, Minas Gerais. Estamos rodando e conhecendo uma avenida muito bacana, essa avenida aqui, hein? Nós passamos nessa avenida? Das outras vezes? Não, não. É, tá muito bonita. Olha, olha essa árvore. Olha essa árvore, que show, gente. Olha como é que ela dá uma vida na área onde ela está. Ela é muito imponente. Mostrando outros pontos aqui da cidade de Visconde do Rio Branco. Vai conhecendo, gente. Vai conhecendo. Vai lá. Ó.